A indicação absoluta de cesárea, especialmente fora de trabalho de parto, ela é raríssima. Existe uma fé muito grande na tecnologia, na instrumentalização, na medicalização da assistência. Então, um monte de exame, um monte de intervenção. E, na verdade, essas intervenções, tanto durante o pré-natal como na assistência ao parto, elas geram uma cascata mesmo de outras intervenções. Então, por exemplo, você interna muito cedo a pessoa em trabalho de parto. Ela está ainda no que a gente chama de uma fase latente do trabalho de parto. Aí, como ela começa a demorar, porque, na verdade, não está ainda na fase de aceleração do trabalho de parto, a gente põe uma droga sintética para acelerar o trabalho de parto. Essa droga causa mais dor, mais contração forte, aí ela precisa de analgesia, de medicamentos para controlar a dor. A dor atrasa o trabalho de parto e faz com que ela precise, às vezes, de alguns instrumentos ou mesmo causa alguma alteração da vitalidade do bebê, cai a frequência cardíaca do bebê e aí ela vai para uma cesariana de emergência. E aí a ilusão que ela tem é que a cesariana foi a melhor escolha. A gente não está dizendo que a intervenção não é boa. A gente está dizendo que a intervenção tem que ser oportuna. Quando a gente oferece mais intervenção do que o necessário, a gente aumenta o risco em vez de proteger das complicações.